O Grupo Parlamentar do Partido no Poder faz um balanço positivo das atividades parlamentares realizadas de 19 a 22 do corrente mês, destacando um conjunto de iniciativas levadas a cabo que consideram ter tido resultados muito positivos. Desde logo, a discriminação positiva dos municípios. O programa para que está estimado é mais de 1 milhão e 600 mil contos. O programa direcionado aos assinamentos irregulares, o projeto de construção de bairros em São Vicente, que inerciar-se-á este ano, o governo está a desenvolver em parceria com os municípios do Sal e da Boa Vista, um programa para a erradicação das barracas nessas ilhas. O deputado menciona também um conjunto de iniciativas do partido que estão pendentes para serem votadas e outras para serem discutidas na generalidade. A proposta de lei que cria o estatuto diferenciado para o titular de segunda residência em Cabo Verde, a proposta de lei que concede autorização legislativa ao governo para, no quadro da reformulação do regime jurídico das operações econômicas e financeiras com o exterior e das operações cambiais, legislar em matéria de mera contraordenação. A proposta de lei que concede autorização legislativa para proceder à segunda alteração do Decreto Legislativo 1 de 2016, que estabelece as bases de ordenamento do território, a proposta de lei que procede à primeira alteração da lei que estabelece o regime jurídico de declaração e funcionamento das zonas turísticas especiais. De referir que na sessão do próximo dia 26 de fevereiro, haverá uma interpelação do grupo parlamentar da oposição sobre a política do governo para o setor da habitação, setor que o deputado considera como um dos pontos quentes desta sessão. Legenda Adriana Zanotto